Esta é uma homenagem do Arisco Santos e do compositor Luiz Mineirinho, ao nosso saudoso e eterno Silvio Santos. Lá, 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 tomando nada se leva. Alegria, 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 vamos sorrir e cantar, que Deus proteja nós aqui na terra. E dê ao Silvio Santos um bom lugar. Dia 17 de agosto de 2024, o Brasil e o mundo inteiro chorou. E foi morar com Deus, o nosso apresentador. E foi morar com Deus, o nosso apresentador. Silvio Santos, que tanto nos alegrou, agora está aí no céu, alegrando o nosso Senhor. Foram muitos e muitos anos de alegria e diversão, alegrando as donas de casa e também toda a nação. Com aquele sorriso largo e o seu grande coração. Descanse em paz, Silvio Santos, você cumpriu sua missão. Descanse em paz, Silvio Santos, você cumpriu sua missão. Silvio Santos, que tanto nos alegrou, agora está aí no céu. Alegrando o nosso Senhor, alegrando o nosso Senhor. Foram muitos e muitos anos de alegria e diversão, alegrando as donas de casa e também toda a nação. Com aquele sorriso largo e o seu grande coração. Descanse em paz, Silvio Santos, você cumpriu sua missão. Descanse em paz, Silvio Santos, você cumpriu sua missão. Lá, 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 o mundo nada se leva Olá gente, mais uma vez eu estou aqui Apresentando o nosso amigo, cantor, compositor Arisco Arisco me conta alguma coisa do seu projeto que você tem Nas suas cantorias, nas suas composições O que você vai fazer até esse final de ano Olá amigo Chaves, é um prazer imenso estar aqui no Festa Show, hein? Programa maravilhoso Eu estou feliz demais, mais uma vez estar podendo participar desse programa maravilhoso E é o seguinte, o mesmo projeto desse ano Projeto, sempre tem projeto, né? Nós estamos trabalhando, fazendo show, fazendo músicas novas, né? Sempre aí, graças a Deus E estamos na luta e vamos cantar Alegar o povo e alegar a morte também, viu? Isso aí com certeza Mas você tem essa música que você vai cantar hoje, é nova, nova já? Música nova? É, tem duas, eu vou cantar duas canções hoje É uma já, tá rodada já E eu canto a outra que é nova Eu tô comprando eboi E a outra é deram ré no minhocão Deram ré no minhocão Muita gente já conhece, né? E eu tô comprando eboi a música nova É a que é a do Berrante Mas você tá procurando quem deu ré no minhocão ainda ou não? Tô procurando, tá difícil de achar, rapaz Então, Arisco, eu gostaria que você dissesse nas redes sociais Seu telefone pode encontrar você para fazer o show É Arisco Santos Quanto ao Arisco os teclados, eu acho em todas as redes sociais O telefone é 911 119-865-16674 Vou repetir, hein? 119-865-16674 É só chamar com o Ariscão, tá lá ao vivo, hein? Ao vivo! Arisco, muito obrigado, mais uma vez Obrigado Fecha, né? Fecha Fecha É Arisco Santos, a pegada do vaqueiro Eu tô comprando eboi É a pegada do vaqueiro É a pegada do vaqueiro Oi, oi, oi Eu tô comprando eboi Eu tô comprando eboi Eu tô comprando eboi Eu tenho esse boi, doi, doi Eu tô comprando eboi Eu tô comprando eboi Eu tô comprando eboi A sua fazenda é grande Mas da minha é muito mais E tá cheia de gada Ainda tô comprando mais Eu sou muito forte e logo No transporte mulheres Tenho fazenda em mim Mas e também na mulher Alô, patrão Alô, patrão Tô aguardando a sua ligação Alô, patrão Alô, patrão Tô aguardando a sua ligação Eu disse alô, alô, patrão Alô, patrão Tô aguardando a sua ligação Eu disse alô, alô, patrão Alô, patrão Estou aguardando a sua ligação Alô, patrão Alô, patrão Estou aguardando a sua ligação Uau! Estou aguardando a sua ligação Mas quem foi que deu pé no minucão Que sei que é verdade, mas eu não acredito não Quem foi que deu pé no minucão Quem foi que deu pé no minucão Mas quem foi que deu pé no minucão Que sei que é verdade, mas eu não acredito não Estou na mão do passeio de São Paulo Deu um tronelão, de uma televisão Uma pessoa olhando para a velocidade Sem responsabilidade e linguagem de acertar Na avenida eu preciso de um caralho E seguindo para a avenida com o outro É uma avenida que foram percebendo Já que está lá em cima do minucão Viu uma velha com a velocidade O quadro abrindo e chamou sua atenção Ei! Cê tá louco? Dando ré no minucão Isso aí não havia expressa É proibido dar ré no minucão Essa pessoa saiu de esparada Sem ir de frente e sem dar atenção Tem todo um dado, era de equilibril Vem de frente e nem de frente Vem a praga do barro O quadro abrindo e o nome Quem foi que deu ré no minucão Quem foi que deu ré no minucão Mas quem foi que deu ré no minucão Sei que é verdade, mas eu não acredito não Arício Santos, o bem-vindo do Arício é pra dançar Música 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 Música